Olá, tudo bem? Hoje vim demonstrar como é feito o cadastro de usuário e configuração de senhas, tags e biometria digitais através do app Easy Smart, na fechadora Smart, modelo IFR-7000 e 7001. Antes de mais nada, gostaria de lembrar que esse procedimento é válido para os modelos de fechador Smart IFR-7000 e 7001. Vamos aprender em nosso aplicativo Easy Smart como configurar a senha de usuário. Acessando o aplicativo Easy Smart, selecione a fechadora adicionada, nesse caso o modelo IFR-7000. Logo em seguida, clique em abrir. No canto superior à direita, no ícone de mais, clique sobre ele e escolha contas familiares. Nesse ponto, você tem a opção de colocar o nome de usuário e, opcionalmente, inserir país e região, e-mail do membro e função familiar. Um exemplo, pai ou mãe. Nesse caso, vou preencher somente o nome do usuário e depois clicar em salvar. Pronto, o usuário já foi adicionado. Agora vocês vão perceber que teremos três opções de acesso ao sistema. Biometria, senha e tag. Para fazer a inclusão da biometria, clique em biometria, adicionar. Caso apareça a opção de mostrar como adiciona a biometria através do próprio sistema, um mini tutorial, você clica em sem dica novamente e clique em começar a adicionar. O sistema vai pedir que você coloque a sua biometria desejada três vezes sobre o leitor biométrico da fechadura. Logo em seguida, já aparece a confirmação de que a sua biometria foi inserida. Opcionalmente, você pode colocar o nome para a sua biometria, por exemplo, dedo indicador e, opcionalmente, também escolher se será um botão de pânico, para casos de função em que você poderá ter integrações com os outros sistemas da linha EASY. Nesse caso, só clique em salvar. Pronto, a biometria já foi adicionada. Para fazer a adição de senha, mesmo processo. Clique sobre o nome senha e depois adicionar. Escolha uma senha de 4 a 12 dígitos. Você tem aproximadamente um minuto para inserir a senha. Caso você passe esse tempo, faça os passos anteriores. Vale lembrar que, ao adicionar a senha, você deve repetir o passo duas vezes. A senha inicial e a confirmação de senha para ter validade. Logo em seguida, teremos a mesma tela do uso da biometria, só que agora para a senha. Você também poderá colocar o nome conforme a sua necessidade e definir se ela será uma senha de pânico. Nesse caso, vou deixar tudo padrão e clico em salvar. Para adicionar a tag, clique em tag adicionar. Você terá um minuto para fazer a adição da tag. Caso esse tempo ultrapasse e você não consiga realizar o cadastro, repita o passo anterior. Esse já estou colocando o meu cartão para fazer a adição. Veja que o cartão já foi adicionado. Eu posso nomear esse cartão, por exemplo, tag, chaveiro, carro. Estou identificando que é o tag que fica acompanhado do chaveiro do meu carro. E, opcionalmente, também definir se ele será um tag de pânico para acionamento de coação integrado com os outros sistemas da linha Easy. Nesse caso, vou deixar tudo padrão e clicar em salvar. Pronto, já adicionamos os três tipos de formas de acesso à fechadura. Conheça os demais produtos da linha Easy. Obrigado e até a próxima.